Triste notícia, gente. Infelizmente, acaba de ser confirmada nesta quinta-feira. Essas e outras notícias eu trago para vocês daqui a pouco, mas antes... Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora para as notícias. Primeiramente, pessoal, abrimos esse vídeo com a notícia, gente, que ninguém esperava que fosse acontecer. Principalmente com a família de Ana Hickman. Isto porque, desta vez, gente, o ex-marido de Ana Hickman expulsa a irmã dela de casa e toma o imóvel. Vou explicar para vocês o que aconteceu exatamente, gente. Isto porque Alexandre de Correia agora está morando em um apartamento no bairro da Perdices, na cidade de São Paulo. Ele se mudou, gente, para o imóvel nesta última quarta-feira, após uma decisão da justiça do Itu que foi favorável a ele. O empresário foi autorizado a tomar posse do imóvel que pertence ao ex-casal. Fernanda Hickman, irmã pessoal da apresentadora, estava morando no imóvel e precisou se retirar de lá o mais rápido possível. A decisão da justiça autoriza que Alexandre ocupe este imóvel, que era usado pela irmã de Ana Hickman. Informou Enio Moura, advogado de Alexandre Correia, em uma entrevista. Que coisa, né, gente? Eu quero saber a opinião de vocês também sobre isto. E outra coisa, até a pessoa que pegou muitas pessoas de surpresa, é que ele vem pedindo dinheiro na internet. Alexandre Correia, na verdade, fez uma vaquinha virtual no intuito de conseguir dinheiro para arcar com as despesas processuais. Ele alegou aí, gente, que o dinheiro arrecadado também serviria para o seu próprio sustento, pessoal, isto mesmo. E muitas pessoas não gostaram disto, né? A gente teve um internauta que disse bem assim, olha só um cara desse, jovem, com saúde, vai trabalhar, cara. Você tem saúde, para com isso, deve ficar pedindo dinheiro na internet. Tem muitas pessoas que precisam realmente, e não estão fazendo vaquinha. Comentou uma internauta. E se vocês concordam, gente, com esse comentário dessa internauta, que comentou lá nas redes sociais dele, deixa aqui nos comentários. E outra notícia, gente, que ficou bastante aí preocupante, na verdade, preocupou muito os fãs. Foi que Ana Hickman, gente, aí, o pólipo do útero, isto mesmo, ela passou, gente, por problemas, hein, gente, muito tristes. Isto porque, no útero de Ana Hickman, ela revelou condição que fez adiar o seu sonho de ser mãe. Na última terça-feira, Ana e Edu Guedes anunciaram o seu namoro, mas logo se viram envolvidos em novos rumores propagados na mídia. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a famosa, aí, né, gente, alegou veementemente os boatos de gravidez. E estes rumores, né, a gente, surgiram após o jornalista Léo Dias sugerir que o novo casal poderia estar esperando um bebê. O anúncio do namoro foi feito por Ana em seu perfil nas redes sociais, acompanhado por uma série de fotos românticas ao lado de Edu Guedes. A reação dos fãs e seguidores foi de apoio massivo e apresentador aí, né, gente, que é mãe também. Ela já é mãe de Alenzinho, de 10 anos, que é o fruto do seu casamento com seu ex-marido, pessoal. E agora, né, gente, muitas pessoas estão especulando aí que ela possa estar grávida, gente, do Edu Guedes. Por isso que eles se uniram o tão rápido possível aí, né, gente. De repente, né, pessoal, na verdade, surgiu alguns burburinhos e agora tudo indica, gente, que ela está grávida aí de Edu Guedes. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, gente. E vocês vão gostar disso, pessoal? Vão gostar da Ana Hickman, mais uma vez grávida, vocês que são fãs dela? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente, agora a gente vai para a outra notícia. Após a morte de uma querida, de uma querida atriz da Rede Globo que, infelizmente, vem a falecer. A notícia, né, gente, pegou muitas pessoas de surpresa. Estou falando da querida atriz, gente. Jandira, isto mesmo, a atriz, pessoal, faleceu, para quem não sabe, recentemente, em São Paulo. Ela que era nascida na cidade de Santos. Ela tinha 78 anos e tratava de um câncer no pulmão. Além de atuar, ela também era autora, diretora e produtora teatral. Em sua longa carreira televisiva, teve destaque, né, gente, ao participar de novelas como O Clone, Caminho das Índias, América e Salvo Jorge, entre outras. O ator, gente, amigo dela, Marcos Caruso, amigo da querida atriz, há mais de 40 anos, escreveu em suas redes sociais uma linda homenagem a ela após o falecimento. Dizendo assim, abre aspas, minha maior amiga, é a prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos crescemos em peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestre, sabe o quanto você passa pela escola no qual você estudou e vê o que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida. Lamentou aí, gente, o querido ator Caruso, pessoal, nas redes sociais. Ele que era um amigo bastante próximo aí, né, gente, da querida atriz brasileira. E a notícia agora também é bastante triste, pessoal, porque, infelizmente, acabamos de perder uma querida atriz. Segundo informações do site Show Globo, morre atriz e socialite de designers de joias italiana. E deixa também uma linda filha. Ela faleceu, gente, aos 84 anos, filha do príncipe Tassilio de Forstenberg e da herdeira de fábrica italiana automobilística Fiat, Clara Jean Andley, Virginia Ira, Carolina Teres, Pancrassi Gaudi Su, nasceu em 1940 em Roma. Isto mesmo. Ela morreu, gente, infelizmente, nessa última quarta-feira, aos 84 anos. Entre as décadas de 1960 a 1980, a querida atriz Irã Fon atuou em alguns filmes, como O Incomparável, Espião, de 67, e também O Roubo das Joias Sagradas, de 68, Cinco Bonecas pela Lua de Agosto, de 70, e também O Quinto Dedo, de 71. No Brasil, chegou a atuar, gente, na novela, uma novela brasileira, Na Idade do Lobo, dirigida por Walter Avantini, em 72, em filmes como O Amante da Minha Mulher, de 79, de Alberto Pirales, e também Desejo Selvagem, de David Cardoso. Aos 14 anos, Irã foi prometida ao príncipe Afonso, herdeiro de propriedades da Espanha e no México. Se casaram em 55, em Veneza, e tiveram dois filhos e uma filha. Muito triste, né, gente? Se vocês conheciam o trabalho dela, deixe aqui nos comentários. Ficam os sentimentos aos familiares e amigos e que descansem em paz. Fico por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.